E aí galera boa tarde também pescaria do Saulo mesmo fraco né a massa do Tedinho fez uma diferença também com o amarelo pega peixe mesmo cadê o número do poço e aí ó 72 é fraco é bom obrigado Deus abençoe aviso pessoal do São Roque lá que o bambu tá morrendo o dismo né Isso Amanhã eu vou de novo Amanhã eu tenho que arrumar carro Olha lá, olha lá Olha o Biguá, olha o Tedinho Biguá Massa do Biguá representando O bambu amarelo aí, olha que luxo Olha que luxo Aí, olha, mais uma Olha só pro Bigu Mais uma, mais uma, opa Aí, olha, varinha 3,60 Massa do Tedinho, hein Bagaçando Isso, é assim, ó Tá no envelope, Tedinho Com 83, só praça Massa do Biguá, Tedinho Bora, bora